Uma palavra, um nome, um jogador, BRTT Prepare-se mundo, porque esse ano, o Brasil e o CBLOL vão levar nada mais, nada menos, do que a PEN, o MSI E você deve estar se perguntando, por que eu devo prestar atenção na PEN Game? Bem, só te digo uma coisa, uma palavra, um nome, um jogador, BRTT E um dos jogadores mais vitoriosos da história do League of Legends mundial O BRTT está pronto para levar a PEN Game para a glória internacional E isso não vai ser uma tarefa tão difícil assim para ele, afinal de contas, junto com ele vai T-Nose E vocês aí da LSE devem lembrar muito bem do T-Nose A PEN e o T-Nose estão prontos para vocês, Ned Lion E fiquem espertos, porque o Brasil vai levar o calor da sua torcida para a Islândia E digo mais, estamos virando o trono do MSI A PEN e o T-Nose estão prontos para a Islândia A PEN e o T-Nose está prontos para a Islândia A PEN e o T-Nose está prontos para a Islândia